Estou no PC. Pessoal, e como é que está a tua excursão ao norte? A cena do Legend Boy, o pessoal tem que entender. Eu não sei que idade é que ele tinha quando fez a cena que fez. Eu tive que responder, da maneira que respondi, por duas razões. Primeiro porque era difamação pura. Estão a ver? E era tipo a... Era a transformar aquilo que eu fazia numa coisa que eu não fazia. Não perguntámos nada. Estão a perceber? Sim, mas muito rápido. Sim, mas eu não tenho nada contra o rapaz. Eu tive que reagir da maneira que foi, porque foi difamação. Foi difamação mesmo e eu tinha que reagir. E depois, se é para reagir, tem que ser da maneira que eu reagi. Porque foi uma coisa que eu vi com gravidade. E quando tu começas a ter projeção, se tens que... E na reina, para o obrigado pelos oito meses. E na reina, para o obrigado pelos oito meses. Obrigado, reina, obrigado pelos oito meses, mano. Thank you. Obrigadíssimo. Thank you. Obrigado. Obrigado. Obrigado, amigos. Thank you. Obrigado, reina. És lindo. impor e explicar, e o caraças tens que o fazer de uma determinada maneira que é para também cortares, porque o meu desejo é estar ali, fazer a minha cena no meu canto, estás a perceber? e vocês sabem, o dinheiro porque eu não sou um gajo rico eu não me posso queixar, eu tenho uma boa qualidade de vida graças a Deus, tudo graças às pessoas que eu pego na live ok? isso é um facto mas pá quando tu tens o teu projeto tens pessoas que dependem de ti, etc tu também tens de defender, entende? e quando defendes de um ataque e decides que tens de defender também tens de defender de uma maneira em que de certa forma te protejas contra futuros ataques porque qualquer gajo que tenha visto a cena do Legend Boy e que tenha 4 neurónicos que é tipo o dobro que ele teve no vídeo que fez vai chegar à conclusão e foda-se, se calhar não é muito boa ideia mas é que o problema é que a partir do momento em que um gajo se defende destas merdas, os gajos todos que não têm neurónicos vão começar a querer todos um bocado da cena ou seja viram que com um gajo resultou o caso do Legend é um caso é ali ali foi pá, também o Legend não tinha arcabou isso não tinha arcabou isso vou ali um banho que nem coitado o problema é que a partir do momento em que há um gajo que começa um stress e basicamente aquilo rende para os dois lados estão a ver a partir daí meus amigos e há depois é centenas meu centenas eu às vezes olhem eu estou na minha vida a fazer o meu conteúdo e continuo a ter gajos a falar de mim completamente à toa do nada em vídeos e o caralho do nada só porque sim só porque lhes apetece gajos que eu nunca ouvi falar este da cena de hoje é um exemplo eu não fazia a mínima ideia que aquele gajo ainda existia sequer e o gajo de repente pimba metade de um vídeo a falar sobre mim mal ainda por cima pá, o gajo fica do género bro what the fuck pá de onde é que eu te conheço estão a ver é estúpido é mas isso se calhar não foi muito boa ideia percebes e aí sim mano é a tal coisa se tu metes algumas coisas em causa do meu caráter da minha personalidade das pessoas que me tocaram etc mano eu não me quero meter com ninguém mas se entrares no meu espaço eu vou ter que o delinear vou ter que calar ah não tens hipóteses percebes eu não tenho nada contra o rapaz eu nunca mais falei com ele nunca o vi não tenho nada contra o rapaz não tenho qualquer tipo por causa de traseiro eu não sou um gajo como a minha mulher que é rancorosa e não sei o que pá e acredito e depois o tempo também anda os miúdos crescem não sei que idade é que ele tinha que idade é que ele tem eu não sigo o conteúdo dele pá mas não tenho nada contra o miúdo entende só sei o que o gajo fez quase que me obrigou eu senti-me obrigado a fazer o que fiz é pá e depois é que o que eu peço é tipo não me obrigou a fazer ai é mano pá não me mandei mais reacts deixo aqui o link para os acontecimentos insólitos abraço ah ok pronto menos mal eu já gravei os acontecimentos insólitos mas obrigado obrigado pela donation fica para a próxima cenária o que eu fiz pá porque tipo eu não vou fazer mais ou menos yeah sim ok justo